Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Vocês estão prontos, meus guerreiros? Aú! Porque hoje é o dia em que nós todos vamos morrer! É, não, não, quer dizer, vencer, vencer, a gente vai vencer, a gente vai vencer. Aú! Aú, eu acho. Cara, a gente é muito mau ator, velho. Não contrataria a gente. Não passou credibilidade sem nós. A gente tem que mandar umas novelas mexicanas pra treinar. Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é uma buplinha, hein? E fala, galerinha do YouTube. Aqui quem fala é uma buplinha, galera, beleza? Eu sou o Luiz e, ó, aconteceu uma coisa muito incrédula aqui. Eu acho que é melhor o Apu falar, já que rolou com ele. É, bom, eu acho que não é novidade pra algumas pessoas e talvez seja novidade pra muitas. Infelizmente, eu tive meu canal no YouTube chamado ApuPlayer Hackeado. Ele foi roubado. Bom, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas eu queria pedir pra todo mundo se inscrever no meu novo canal que eu acabei de criar, até o meu caso ser resolvido. Esse canal vai estar na descrição do vídeo do LG, no vídeo do Delete. E eu gostaria muito de contar com o apoio de todo mundo, principalmente com quem me assistia no canal anterior e não sabia do que tava rolando, o que tava acontecendo, por que tava saindo um monte de vídeo aleatório lá. Sim, o canal foi hackeado e, felizmente, o YouTube já tá à par da situação, ele já tá trabalhando. Mas enquanto o meu caso não é solucionado, eu peço, por favor, que todo mundo se inscreva neste novo canal. E, bom, galera, o Larap não vai ter vez, então eu quero lançar uma meta aqui no canal da Apu. Eu sei que a gente tem força, porque eu tava dando uma olhada aqui nos meus canais. Geralmente, a gente tava pegando ali entre 40 e 50 mil views. Então, eu pensei, sabe assim, o que é, Apu? Ah, vai, fala. Não, 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 calma aí. 10 likes, 10 likes. 10 likes não, 10 likes não. Que tal a gente tentar bater, que tal a gente tentar bater 50 mil inscritos até o final do mês? Caramba, é muita coisa, velho. Mano, a gente consegue, olha, 50 milzinhos só, velho, 50 milzinhos. Não, é que assim, se todo mundo que me assiste naquele canal realmente ficar à par dessa situação, eu tenho certeza que a gente consegue isso. Então, eu preciso que todo mundo ajude divulgando essa notícia aqui, que espalhem essa notícia pro máximo de jeito possível. Porque, sério, tem muita gente que ainda não faz ideia que eu tive o canal hackeado e roubado. Ó, pera o seguinte, se bater mais que 50 mil inscritos, a gente faz um desafio aqui e muito hardcore, tá ligado? Vai ter que bater mais que 50. Mas notícia é uma coisa que tem que ser rápida. Então, ó, se bater os 50 mil, até o final desse mês, tem um especial no canal de todo mundo gigantesco. Uma hora de irmandade. Uma hora de irmandade. Gostaram? Uma hora? Uma hora, todo mundo. O filme Irmandade? O filme Irmandade? O filme Irmandade? Meu Deus! Irmandade, o filme. Curti, curti a ideia, hein? Então é isso, galera. 50 mil inscritos até o final do mês. A gente vai fazer um filme de Minecraft Irmandade com uma hora de vídeo. Meu Deus, vai ser uma... Tá, mas diz aí. Vocês sabem que a gente se organizou hoje pra uma missão muito especial. Na verdade, é uma aventura. Um dos maiores desafios. Não é à toa que eu vim trajado de como. Thanos, o inevitável. O inevitável. E Delete vem de quê, Delete? O fim de Kratos. Onde desistir não é uma opção. E você, LGGJ? De Madara pra matar todos os bichos gigantes que aparecem aqui. É o mais forte. É a luta contra 4 mil de uma vez. Porque hoje... Na moral, se rolasse um combate entre Kratos, Thanos e Madara, quem será que venceria? Eu acho que o Kratos... Porque o Thanos só é forte por causa da luvinha dele de ferro aí, ó. É, não. Mas com a luva, com a manopla do infinito, ele seria inevitável. É só estalar os dedos que já era. Teoricamente, se for pegar todo mundo na melhor fase... Eu acho que é o Kratos mesmo. Eu acho que na melhor fase dele, ele derrotou um deus, né, mano? Ele falou que era ele, tá ligado? Ele falou que era o Kratos. Não! Não, é porque assim, tipo, a luta é contra o Mano, não é? O cara, caralho, eu sou um... O Madara é o deus da guerra, mano. Você acha que ele vai contra eles mortais e que eram poderzinhos? Vamos contar, mano. É verdade, é verdade. Tá, ó, mas diz aí, galera. Eu acho que vocês sabem o que a gente tá planejando, né? Ó, eu fiquei sabendo que não é que vai matar um bicho de três cabeças e um outro bicho que voa. Ah, o Strider. É, pô. Vai ali, velho. Tá na hora dele descer, mano. Cadê o arco-flex? Dá o arco-flex aí. Não, 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 não. Não, 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 não tem nome. O Strider sem nome. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não tô preparado pra essa aventura porque a minha armadura tá quebrando. Cês sabem se tem alguma lojinha que vende armadura? Desconto, 100% de desconto. Ó, a perda é o seguinte. Eu, como eu sou o que tem mais armadura aqui, eu não vou vender, mas eu vou ceder a armadura de graça pra vocês. É um patrocínio, tá? Nossa, ainda bem, acabei de perder a minha. Ainda bem que tu vai fazer isso, hein? Nossa, obrigado. É, a única coisa que eu quero... Eu gosto disso aí, velho. Chega aí, chega aí. Segue lá, Robelo Musk. Primeiramente, eu vou dormir porque o coitado dorme, né? Ele cansa. É velho já, o bicho. Tá, ô, cadê as armaduras aí, Delete? Onde é que cê tá, mano? Ó, escolher um arquinho aqui pro LG. Cadê o seu LG? Cadê? Eu tô aqui pegando... Eu tinha um livro de chama, eu queria achar ele pra juntar com o arco de infinidade. Ó, aqui, achei o meu livro de chama aqui, Delete. Vou fazer aqui o bagulho e colar aí. Cadê o protection? Quero protection. Protection? Give me protection, Delete. Cê me dá um remendo também pro meu peitoral? Dou. Você não tá entendendo, Apu, cadê você? Calma aí, eu preciso reparar minhas armaduras. Repara, calma. Ele não sabe o que tá perdendo. Não, é. Mano, música é muito boa, velho. É, ó, Apu, já vou adiantando. É a melhor música que lançaram no jogo, hein, vai. De longe, hein. Tô sabendo. Não é meme, não é meme, não é meme nenhum. Não é meme mesmo. Tem um rebolo aí pra trazer pra mim? Você quer rebolar? Como que é? Eu quero, não. Eu quero um rebolo de vocês, velho. Ah, então vamos lá, LG. Nós tem aquela coreografia que não é que você saiu? Vai, 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 vai. Não, não, leva de casa. Só me dá o negócio lá de infinidade antes. Pega ele com vida, vamos fazer já. O quê? O que você precisa aí? É de proteção 4, um remendo, se tiver durabilidade, um infinidade. Ó, durabilidade. É pra mim isso aqui? É. Tô louco. Eu peguei um proteção 4 do seu baú, tudo bem? Eu só preciso pra fazer o peitoral aqui, por causa que ele... Olha o cantamento como ele veio. O que é esse negócio? Tá, ó, gente, seguinte, mano. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente meio que... dividiu as cabeças do Wither. Tá cada um com uma. Eu? Eu não sei de cabeça, não, ó, pô. Que negócio que eu ia dizer, eu não... Não sei de cabeça, não. Isso é o Wither, não tem nada, não. Eu tô falando sério, galera. Porque vocês sabem, né? O TheLash, ele tá liberando a armadura de graça agora. Mas isso vai ter um preço uma hora ou outra. Você vai entrar no servidor, não vai estar com nenhum item em seus baús. Por quê? Porque o TheLash pegou, porque ele deu uma armadura de graça. Caraca. É tipo isso, tá ligado? Nossa, eu preciso de... Eu preciso de 4 ouro aqui, eu vou pegar da puta, né? Aí eu dei a armadura pra ele. Aí, ó, aí, ó. Cara, eu não queria dizer nada, não. Mas eu realmente adorei a ideia que o Wither só vende pra mim, véi. Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia, véi, pô. Você acha que eu já não tentei comprar? Caraca, é um pior que o outro, mano. Aí, TheLash. Ó, reparadão agora. O bagulho parece novinho. Olha aí. Chique, né? Eu tô com uma textura aqui, vai ficar mó bonitão. Depois deixa eu ver, véi. Ficou bonito, véi. Ficou legal. Vou usar uma armadura de sair pra mim também. Nossa, que legal todo mundo de nederito. Cadê a uma poli? Vem cá, Apu, vem cá ouvir a música, vem. Bota a música, véi. Calma, tô chegando. Chega aí, mano. Comprei um disco de vinil aqui na padaria do seu Zé, véi. Chega aí. Aí, ó, por de formiga. Esse disco é vermelho? É vermelho. É, é. O que que, mano? Peguei lá na Fortaleza Nova. É, velho, velho. Coloca aí, ó, gente. Coloca aí, ó, Apu, pra você ver. Coloca, coloca, escuta. É da hora. Posso botar mesmo? Vai, 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 vai. Não vai tocar o bumbum, Tantan. Não. Não garanto. Tá, vamo ver. 3, 2, 1 e... Escuta, se liga, escuta. Dança, Delet. Dança, gatinho, dança. Todo mundo em ciclo, vai. Caraca, mó da hora, musiquinha, véi. Caraca, deu pra caramba, mano. Isso, rebola, vai. Rebola, rebola, bravinho, vai. Joga diamante, 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 vai, vai. Isso, joga armadura, o arco. Desjogar minhas coisas aí, velho. Desjogar minhas coisas aí. Dá minhas coisas aí. Pega ladrão, pega ladrão. Musiquinha de fuga. Caraca, as minhas coisas estão muito boas. Dá meus hitos aí, Larapio. Tá, chega. Ô, muito da hora, velho. Mas diz aí, quem que é esse disco? É do Apu? É meu, é meu, ganha aí. É do Apu. Já tentou, né? LG, você já pegou um pouco de bife, mas toma aqui o resto e, deletinho, pega aqui, mano. Essa é a nossa comida pra poder enfrentar os bichão. Vocês estão prontos já? Tá, tá tudo certinho, tudo certinho. Tudo certo? Tá, mas diz aí, Manito, vocês trouxeram a cabeça do Wither que eu pedi? Nossa, né? Sim, eu trouxe, tá lá em casa. Carmei, né? Oh, meu Deus. Então, galera, pra quem não sabe, a gente vai spawnar o Wither aqui no meio da vila. Exato. Mais especificamente aqui, ó, Delet. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos spawnar bem aqui assim, ó. Tem um espaço legal, centralizado. O que você acha? Eu tava precisando spawnar mais ali naquele castelo ali, branco, né? Aquele castelo albino. Não, não. Ele não tem espaço pra gente lutar com ele. Eu acho que aqui vai dar bom, ó. Porque vai ter um negócio pra conter a explosão dele. Cara, a gente pode fazer num lugar fechado que tá no negócio de baú do LG. Oh, boa ideia, velho. Ele não vai fugir, né? Não tô gostando dessa conversa. Ninguém é bem-vindo na minha casa, pois sai. Bora lá que eu já sei por onde entra. Ah, vamos, bora, bora, bora. Sai, sai. Eu vou tampar. Eu vou tampar a entrada. Ninguém vai entrar, sai. Vai, cobre, sobe, sobe. Tá lá, já tá lá. Tá esperando então, velho. Sabem, não pode quebrar bloco. Ligueu o Belen a se ninguém aqui, não. Vai, Apu. Taca a saranha aí. Vou banir do servidor de novo. Vou banir do servidor de novo, Belen. Aqui, vai, 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 vai. Coloca aí, coloca. Não, não, não. Oh, que maldade. Caraca, gente, ficou bonitão aqui, mano. Você gostou, Sário? Obrigado, cara. Oh, ficou, ficou conchegante, mano. Oh, olha aqui em cima do lustre. Fique difícil. Em cima. Oh, cara, ostentação. Isso aí é louco. Eu tô vendo isso aí agora. Sai da minha casa, sai da minha casa. Oh, devolve o vaso aí que você pegou. Devolve o vaso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guys, alguém pegou a minha aranha de almas, velho. Eu tenho só com três aqui. Tenho um momento pra escutar a palavra de Jesus. Tá, ó, gente. Tamo com todos os itens aqui. Onde é que vocês acham que é um bom lugar pra gente fazer esse combate? Cara, eu acho que é melhor a gente dar uma de andarilho aí e ir pra longe, velho. É, eu acho que seria interessante a gente spawnar ele no lugar aberto. Afinal de contas, a gente tá três contra um, mano. É sacanagem, gente. O spawno aí numa caverna. E a maioria de quem mata os withers, né, sempre mata em lugar fechado ou no nether, em cima do nether lá. Vamos matar no overworld, velho. No lugar aberto mesmo. Vamos lá pra trás, gente. Nunca fiz nada pra lá. Ninguém vai pra lá. Boa ideia, velho. Bora lá, bora, bora. Vamos dar um rolezinho ali. Vamos matar no oceano, velho. Não. Todo mundo pega um barquinho aí, fica tipo um oceano. Imagina, um barquinho atirando de flecha no nether. Pô, seria legal, velho. Ganhar dos piratas, entendeu? Pô, ia ser muito difícil, mano. E é nada, velho, pra controlar o barquinho rapidão. Tipo, é fácil de desviar das bolas. É que nem de elytra, pô. De elytra eu já fiz isso, mano. De elytra já deve ser legal. É legal, mas é difícil, mano. Ele começa muito alto. Verdade, né? A partir de amanhã a gente já vai ter elytra, né? É, verdade, hein. Não só elytra, hein. Vai ter o item mais top do Minecraft, velho. O quê? O Chookerbox. Nossa, mas eu não quero o Chookerbox. Eu não quero dar adeus aos meus camelinhos. Ah, eu quero. Pelo amor de Deus. Não aguento mais o que eu quero sentir o Chookerbox. Aqueles camelos lá cruzados. Pegamos dois camelos super da hora, pô, cruzamos. Veio o pior possível. É. Nossa, foi o maior desgosto. Eu acho que não tem essa, mano. Eu acho que é randômico. Ó, gente, aqui é um espaço aberto legal, mano. O que vocês acham? Eu acho que no topo dessa montanha aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem no topinho aqui, ó. Bem no topinho? Bem no topinho, bem no topinho. Bem nessa parte que vai cair ali. Vamos botar ali. Ó, tem um oceano ali já, ó. Vai que ele vai voceando. Não, para dessa. Tá, gente, vocês estão preparados? Estamos, vamos lá. Eu nasci preparado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, faz isso. Vamos expondo ele aqui, ó. Bem na pontinha. Onde? Só pra ver se vai cair tudo. Acho que vai. Ah! Caiu já? Vai. Põe o bracinho dele aí, LG. Ah! Para, para. Calma, eu tô morrendo. Pera, tô morrendo. Eita, pega tua caverna gigante aqui, velho. Cuidado. Eita. Por que eu tô pegando fogo sem parar? Ali é uma momentiça. Vocês estão preparados? Vamos lá, vamos lá. Eu tô com essa cabeça aqui, LG. Cadê? Aqui, comigo. Deixa eu botar uma, deixa eu botar uma. Deixa eu botar uma. Vai, pode, vai. Meu Deus, não vou spawnar ele com a cabeça. Me dá ao contrário. Exorcista, velho. Exorcista, hein? Vai. Muito exorcista. Vai, 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 fogão azul atrás. Estão todos prontos, meus guerreiros. Você já sabe o que vai acontecer, né? Vamos lá, vai ser. Vamos lá, pô. Vai. Ai, não. E outra, você do fecha, velho. Não dá chance pro Twitter, não, vai. Deixa ele já spawnar, já levando o fechado na bunda. Agora. Vai. Pô. Ai, tá focando eu, vai. Ajuda aqui. Ô, cuida que a gente não trouxe lente, não, velho. Ele tá focando nem lente, mano. Ai, ele me acertou. Eu vou morrer. Não, não vou não, cara. Meu Deus, ele faz muito barulho, velho. Não esquece de comer, que ele recupera bastante. Calma aí, já vai morrer, velho. Calma aí, já vai morrer, guys. Olha lá, vai descer uma porrada. Porrada, delete. Porrada. Eu tava baixando o som, tava muito alto. Também. Mano do céu, eu vou morrer. Vou morrer, carma. Eu não posso morrer. Morre não, delete. Salve o delete. Ele tá focando eu. Tem que ter espada agora. Vem, vem, vem. Não, ele tá me derrubando. Mano, eu tô com quatro corações aí, pelo amor de Deus. Calma aí, vem pra cá, delete. Eu vou morrer. Ah, não. Vai, mas ele vai estrear de mim. LG, acerta o planejamento, pelo amor de Deus, LG. Calma, tá. Sai daí, meu simples. Vai descer, LG. Acertei uma. Agora não dá. Tem que ser espada, tem que ser espada agora. Acredi nisso. Vem, vem, vem. Desce. Vai, 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 vai. Tô chegando. Vai, 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 vai. Ele tá focando em mim. Mano. Travou, travou. Hoje não, Wither. Hoje não. Verrotado. Aí, pegou na delícia. Peguei, peguei aqui, LG. Ah, Josi, tem um delete. Deixa aí, não pega. Eu só quero saber como a gente salva. Ah, ele cavou pra baixo. Olha que inteligente. O quê? Ele cavou pra baixo na hora de morrer, ó. Oi, que inteligente, mano. Acabei pra me... Você foi bonita, né? Ele não quebrou nenhum item mil, não, né? Não sei dizer não, mano. Mano, eu estou decepcionado com vocês, velho. Vocês não me salvaram, velho. Não, eu tenho, 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 tenho. Vocês não estão entendendo. Chegou uma hora que foi muito engraçado o delete fugindo. Aí, do nada, abriu uma ravina aqui, mano. Caraca, foi muito gigante o bloco que abriu. É, velho. Pra mim foi muito pequeno na hora, você não tem noção. Ah, chega aí. Nossa, que buraco é esse aqui? Então... É a ravina que ele abriu, mano. Caraca, cadê as minhas coisas? Tô falando aqui o Madara é brabo, mano. O Madara é brabo aqui. Aqui, ó, delete seus itens. Pô, tá tudo aqui. Ah, o bom é que, assim, ele nem chegou a quebrar o meu totem da imortalidade. Ele não ia conseguir vencer a gente, mano. Tá tranquilo. Gente, a primeira missão completa com sucesso. Quem é o próximo? Ah, o bicho que voa lá não é o... Ah, o bomba não é o... Vamos voltar pra vila, porque agora eu já tenho o meu beacon. É, eu tô tranquilo. Seu? 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 Ai, não. Oi, pode repetir? Repete com calma, repete direitinho. É o de todo mundo, gente. Calma. Ele tá roubando, a gente tá me batendo aí, ó. É o meu beacon, é o meu beacon. Eu dei minha vida pra fazer o beacon. Corre, corre, zigue-zague. Corre, zigue-zague. Corre, zigue-zague. Vai, quero ver, então. Não vai conseguir acertar. Olé, olé. Ah, não, agora eu não tenho que acertar uma cu. Acertei um cacto, ó, não. É com a zigue-zague, eu aprendi isso aqui anos de... É, quer dizer, eu vi num filme. Anos de assalto. Ih, até agora ninguém acertou não, hein. Se eu chegar na vila, é meu. Ah, bobiou, fiquei parado. Ah, droga, eu fui derrotado. Ó, alguém tem os itens aí pra montar o beacon? Obsídeo? Tem uma farmia de ferro ali, louco. Vamos pegar lá, daí a gente... Não, não, vamos pegar lá só pra montar o beacon. Daí a gente parte pro próximo combate. Lembrando que a gente vai ter que achar a fortaleza ainda, né, véi? Não, vai rapidinho, né, véi? Vai rapidinho, Manito. Eu não tenho obsidian, vocês têm obsidian? Não, eu tenho obsidian, só arruma os vidros, alguém. Tá, eu vou tentar pegar os vidros. Delete, vai pegando ferro lá na farm. Vamos tentar montar a pirâmide. Gente, olha o que dropou aqui no inventário. O quê? Uma roça do Wither, véi. Ah, verdade, né? Matou eu e o Dorfão Rossi do Wither. Ó, gente, você é uma flor mesmo, Delete. Uma flor cheia de espinhos que fere qualquer coração. Por quê? Não sei. Por quê do nadaça? Cadê os seis? Tá, vou pegar, fazer os blocos aqui e já tô indo aí. Vamos se reunir aonde? Acho que pode se reunir na frente do teu castelinho lá naquela parte aberta. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Alguém trouxe crafting table? Ah, deve ter aqui madeira, pera aí. Tem madeira aqui. Que isso? É o fofo azul. Vai, grafita aí. Ah, eu preciso da Obsidian e dos vidros. Cadê? Ah, é verdade, né? Vai, me dê essa oportunidade. As coisas queimam aqui? Eu acho que deve queimar, mano. Pera aí, joga outra aranha. Não, joga na pontinha. Ela queima a laranja. É. Será que atualizou isso? Aí, olha os meus amigos. Meus amigos. Você não pega fogo. Meus amigos. Look at this. Look at this. Look at this. Então, galera, muito obrigado aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Valeu, gente. Falou. Mano, ele deslogou com o beacon, véi. Não se preocupa. Ele cometeu grande erro. Ele mostrou onde ele deslogou. Nerdeiro! Ah, não. De novo. Para. Para de roubar. Volta aqui. Ah, deu. Calma, calma. Tota a hora é isso. Tota a hora é isso, mano. Vamos negociar. Ó, gente. Negociar. Pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Já peguei o ferro também. Vamos montar o beacon aí. E deixar ele provisoriamente posicionado aqui no meio. Sobe quatro de altura, ele. Não, sobe quatro, pô. Sobe quatro, sobe quatro. Só fazendo a marcação, mano. Aí, bota aí. Bota no topo. Vai lá, guys. A música fica na cabeça, mano. Acabou os blocos aqui, faltou um aqui. Eu acho que esse bico aí ficou de um tamanho maior, hein? Acho que foi meio errado. Ah, eu falei para subir quatro e botar um, não falei? Acho que ficou meio errado aqui, mano. Mano, três smartmans que jogam Minecraft há sete anos fizeram um bico errado. Eu não jogo há sete anos, não, velho. Joga, sei lá, quatro. Tá. Bota aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o beacon. Vai queimar o bico aí, velho. Parou. É bacon frito. É bacon frito. Ó, eu vou... Meu Deus. Quero ver, coloca agora. Ó, eu vou colocar o beacon. Ó, tem mais, hein? Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Poxa, vocês completaram a mesma missão que eu, velho. Seja a luz, o objetivo alcançado. Nossa, olha aí, três, velho. Tem que botar um efeito aqui, né? Ah, calma aí. Eu vou... Vamos colocar um efeito aqui. Cadê? Pulo duplo, bota pulo duplo duplo aí. Aí, ó, foi. Speed. É, pô, esse dia é bom, mano. Bota pulo, bota pulo. Ficou uma engraçada. Calma aí, calma aí. Depois de quase cem episódios juntando todo mundo. Eita, fica. Vem, vem, vem pular a fogueira, vem pular a fogueira. Caraca, o Sajão, o Sajão. Ai, queimei o pé. Viu agora, duvido. Nossa, quase dá, velho. Ok, gente, vocês sabem que a nossa aventura não acabou por aqui. Meu Deus, velho, esse é um câncer. Meu Deus, eu vou jogar fora esse negócio, é um perigo na mesma hora. Viu? Aí, sendo a gente prudente agora, então, matar aquele dragãozinho lá, aquele pombinho. Cara, mas tem um pombinho também. Só que tem um problema, Adelaide, nessa história. A gente não tem enderpearl, pelo menos eu não tenho, mano. Cara, a gente não tem enderpearl, mas a gente tem as melhores ferramentas com sac 3. A gente já tem várias de blaze, então o problema aqui é preguiça. Tá com preguiça, pô. Não, 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 calma aí, você não tem villager que vende enderpearl? Eu acho que tem um villager que ele vende, mano, acho que você podia dar uma olhada se tem esse villager. Enquanto isso, vamos dar uma geral nos baús, cada um passa nessa casa e dá uma olhada se não tem nada nos baús. A gente precisa de quantos enderpearls em si, a gente precisa de 12, né? 12 é o máximo que você pode precisar, né? É, só que a gente ainda vai precisar de enderpearls pra achar o portal do dragão. Ah, ninguém achou ainda? Não, ninguém achou ainda, mano. Ninguém achou, velho, não vai achar tudo junto. Ah, é fácil de achar pelo menos, né? Ou não? Tá, eu vou ver quantos olhos eu tenho aqui, aí vocês vêem também se vocês têm alguns olhos aí. Eu tenho dois só. Você tem três olhos. Literalmente, literalmente, achei dois aqui no baú. Ah, não, achei mais três. Eu tenho dez. Caraca. Opa, aí já é nice. Caraca. Eu tenho uma. Tá saindo caçar à noite, Delete? Eu tô. Onde vocês estão? Aqui no presídio suportável do Delete. Tá chegando? Meu Deus, o cara gastou em mim. O ordinário. Tá, vai. Delete, como você tá com os bagulho aí, faz as honras. Ah, diz aí, alguém tem obsidiana e isqueiro que a gente precisa levar. Vai, pra quê? Pra montar um portal. Ah, você vai querer pegar mais Netherfield lá no Nether? Não, 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 a gente precisa montar um portal lá na Stronghold, pra gente poder ter um caminho de volta pelo Nether, não. Ah, é verdade, que senão até nós ficamos indo lá toda hora, né? Morro. É verdade, e não esquece também que a gente precisa levar a cama, gente. Pra dormir lá no Dendy? Não, pra acertar spawn antes de entrar no portal. O quê? Mas você não vai morrer, não, louco. Ah, sei lá, é bom levar, né? Eu também achava isso quando eu tava derrotando o Ita. Eu já, mano, eu queria ficar sete anos. Eu quero focar em ti, mano. Fiquei, eu sou mais bonito, ele veio pela beleza. Se assustou com você, né? Ele falou, eu que era pra ser o monstro aqui. O que que era pra pegar mesmo? Ah, achei o Tender Pill aqui. Cama e obsidian. Ah, verdade, obsidian tá na outra casa, eu fiquei bem aqui a torre. Bora, então? Bora. Isso aí vai pro ItaLG. Vai, calma aí, vamos fazer o confere, calma aí. Obsidian. Confere. Olho do fim. Confere. Ué, cadê? Qual que é a outra coisa que precisa? Cadê o olho do fim? Tá aqui, dropei. Oxe, não tem nada não. Tá bom. Pega aí. Óculos, não confere, não confere, não confere. Agora, assim, eu preciso de olho do fim. Tá, precisa de mais alguma coisa? Eu não tenho que fechar só. Você tem equipamento, equipamento. Todo mundo pegou uma caminha pra marcar esse pau? Pegar, eu não peguei. Ah, faltou pegar bloco. Você pegou pra mim, Delete, o bloco que eu pedi? Eu peguei quatro pecos de bloco aqui. Aí, deixa eu de bola. Você pegou um balde de água pra causa que tu caia, Apu? Peguei, peguei. Pegou abóbora, apesar de abóbora, acho que não precisa, né? Não, não, não. Deixa eu pegar um bar de água aqui, eu esqueci do bar. É, não, 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 mano, três contra um, dragão. Ô, Apu, pensa comigo, o Delete falou que joga há sete anos, né, mano? É pra ele matar sozinho o bagulho, a gente ficar assistindo. É verdade, se você parar pra analisar por esse ponto aí, né? Quer saber, pega duas escadinhas, vamos fazer uns banquinhos pra gente, vamos assistir ele matando. Eu mato na bolinha de neve, vai tomar as horas. Aí, tá tudo pronto, tudo pronto. Vocês querem sortar já o olho do fim? Me dá os blocos, me dá os blocos, Delete. É que eu quis já com os olhos do fim aí, gente. O Delete. Eu? Vai lá, Delete, faça as honras. Lance. Vamos tacar um aqui no meio da vila, hein? Vamos ver qual que é a direção. Acho que é pra trás. Sortei um aí. Sortou? Não sortou. Olha lá. Sortou dois, velho. Pega, pega, pega. Não, quebrou um já. Quebrou um já, meu Deus. Vamos levar o beacon lá pra minerar mais rápido, dragão. Vamos fazer a música em A Capela? Cada um faz um bagulho da música. Vai. Eu faço o toquinhozinho. Tá meio desafinado, mas beleza. Eita, pega. Não, 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 não. Olha, ó. Na pontinha mais alta. Ali, ó. Ali, na mais alta, na mais alta. Não, não tem como chegar na câmera lá. Tem. Na mais alta vai ser na mais alta. Eu sei isso. Eu pulei. Meu Deus. Eu vou subir ali e tacar o olhinho no fim. Vem lá pra nós na direção. Meu Deus, eu pulo. Ai, ai, ai. Cara, eu quero testar meu bota 4 aqui. Como que é o peso. Mano, eu tô vendo. Oh, delete ele dentro das dúvidas. Meu Deus. Que? Eu vi tu fazendo o maior pulão do universo. Vai, gente. Acho que dá pra jogar outro olho aí, velho. Mano, ele subiu. Calma, falta um pouquinho. Lançar brabo ali, gente. Mano, chuta. Que altura vocês acham que é lá em cima? Eu chuto que é a 145, por aí. 212. É... 286. Será? Chega tudo isso aí? Chega. Passou das nuvens já, mano. As nuvens é 180. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha como vai, ó. Tô na ponta mais alta. Não, velho. 100... 187. Quanto? 187. Ah, foi aumentado o número, não foi? Das nuvens, então, pelo jeito. Posso jogar o zói? Vai, joga. Cadê vocês? Aqui embaixo, mano. Aqui é. Volta uma flechinha no chão pra ver. Mas não serve termino. Aqui, ó. Tá pegando flecha pra cima, tá vendo? Ah, tô vendo! Oi! Meu Deus. Vai. Quebrou. Mas é reto? Mas pra onde foi? Pra reto ainda? É, pra cá. Nossa, passou uma flecha do lado da minha boca. Ó a minha LG, ó a minha LG, ó a minha LG. Ioooooo! De novo. Errou. Caralho que é brabo. Caralho que é brabo. Vai, vamos jogar outro? Joga aí. Pera aí, pera aí. É, voltou, voltou. Opa, 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 opa. Opa, passamos já pelo negócio. Tá, agora chega o momento mais arriscado, mano. Que é onde vai começar a quebrar mais olho. Porque a gente vai tentar acertar o lugar certinho. Oi, de novo. Ó, tô pra cá. Vou de peito, vou de peito. Estamos chegando, estamos chegando. Eu tô com sorte, guys. Tô com sorte, não quebrei nenhum. Não quebrei nenhum ou quebrei um? Não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei. Aqui, talvez. Olha, lança, vai. Ó, voltou. Opa, estamos chegando, estamos chegando. Tá, é por aqui, gente. Vamos ter certeza que você jogava pra baixo. Mais ou menos aqui, assim, sei lá. Joga de novo, joga de novo. Ainda mais, um pouco mais. Solta uma ida eletrícia, tá? Vou soltar um pouquinho aqui. Tá com sorte que a gente não tá quebrando nenhuma. Aqui, 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 aqui. Desceu. Cava pra baixo aqui, todo mundo. Cara, eu tenho par. Eu não trouxe ferramenta de cavar. Tá, relaxa. Eu vou fazer aquele esquema de cavação, eu boto o bloco pra todo... Água pra todo mundo, tá. Eu vou descer pelo outro lado também, LG. Tá, eu boto água pra tudo então, LG. Eu não preciso botar água, não. Não, eu confio na minha bota de proteção 4 aqui, de ferrofólico. É um fogo, tá ligado? Cheguei, achei, achei. Cadê tu? Aqui, LG. Uh, conseguimos. Tá, e aí? A gente se separa pra tentar encontrar, pique Scooby-Doo. Vamos junto. Mano, a gente chegou junto nessa, a gente vai sair daqui junto. Tá, então vamos. Cadê LG, velho? Vem cá, eu tô numa descida. Aqui, ó, vem cá. Vou tirar uma flat iluminada pra você achar o caminho, vem. Eu preciso de tocha, eu tenho tocha. Segue a flat iluminada, chegue. Ué, mas tem muita porta aqui. Tem uma escada, vem, gente. Tem uns baús aí, tem uns baús também, né? Ué, achei uma biblioteca. Uou, pera, pera, pera. Saquei algum toque suave, alguém? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Então bora, velho, vamos pegar tudo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tudo? Esses instantes, tudo bom? Acho chato fazer instantes. Baú, 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 baú. Durabilidade. Ô, isso aqui é meu, hein? O que? Delete, ah, durabilidade. Eu estou rindo por dentro agora. Delete, ah, durabilidade. Deixa ele com aquela migalha. Caraca, Delete, cê é bode, sumiu de velho. Morreu, velho. Meu Deus do céu me mandou pra vocês, velho. Leva a minha barra aí, velho. Você é rica. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tem muito bicho. A gente acabou de derrotar um Wither, velho. Um esqueleto não é páreo pra gente. Mas nós ganhou porque nós estávamos juntos, mano. Esse é o nosso forte. Ok, ok. Ô, pessoal. Digamos que... Achei? Achei, mas não o que vocês estão procurando. Onde você está, LG? Eu desci um andarzinho aqui e eu acabei achando diamante. Ah, diamante. É sério? Eu não consigo achar vocês. Caramba, velho. O negócio é gigante. Cadê vocês? Vocês subiram a escada? Tô... Eu tô aqui em... Aqui, ó. Ah! Quer diamante? Quero não. Achei outra biblioteca. Ah, bom. Quer pegar também. Achei também. Ah, vou pegar um pouco. Até dar dois packs no inventário. Você achou... Vocês acharam três bibliotecas? Duas. Achei a mesma aqui. Vou tentar botar aí. Carga rápida. Vou pegar assim. Não tem nada, não. Ah, mas e aí? Ô, LG, olha esse lustre aqui, mano. Cara... Ah, o meu está melhorzinho, vai. Esse aí vai pegar fogo. Cadê os três, mano? Não me perdi dos seis, velho. Eu peguei dois packs já, pô. Não vou pegar mais não, acho. Você jogou dois packs pra pegar, velho. Sim. Tem um pouco aqui no chão aqui, ó. Pega aqui, ó. Vocês desceram? Vocês desceram? Subimos uma escada. Sobemos uma escada, manito. Uxi, um baú aqui. Mano. Cadê o delete? Cadê o delete? Delete. Uuuu. A stronghold, ela vai até a bedrock, velho. Eu tô aqui numa parte onde tem bedrock. Oxe. Não, não, velho. Não tá aí, não, velho. Volta aí. Tentar subir aqui, ó, não. Tanto que eu consegui. Desce, sobe, empine. Aqui, tá doente pra cá, ó. Empine, rebote. Quem tá me batendo, velho? Tem um esqueleto, eu tô matando ele já. Eu acho que eu achei, gente. Meu Deus, eu caí numa cela. Eu tô preso, eu quero meu advogado. Ó, na verdade, sobrou o olho do fim aí. Se você tacar, ele vai levar uma direção. Eu tô com um aqui, mano. Vocês acham que vale a pena tacar? Vale, porque eu tô com os dois aqui já. Cadê o C? Não se juntar. Eu tô aqui perto da fonte. Vocês estão aqui? Eu vou pra aí. Eu tô dando um rolê. Vai procurando aí que eu tô procurando aqui. Peraí, pô. Tá, aqui foi onde a gente entrou? Tá, querida, pô. Vamos ver a direção. Vem cá, aqui ó. Eu vou tacar aqui e você fica tentando olhar pra mim pra onde ele vai. Aham. Olha, tá pra cima dele. Tá pra cima. Tá pra cima. Mas tá muito baixo. Eu tô no andar de cima aqui, tô procurando, mas até agora nada. Podia fazer algum barulho, né? É, pô. Ah, esse superfiche. Ah, meu Deus. Ah, barulho de lava. Eu escutei barulho de lava. Pode ser a lava que fica do lado dele. Verdade. Achei, achei. Vou quebrar spawner. Quebrei, quebrei spawner. Vem cá. Em cima de vocês. Deixa eu colocar algum? Não. Vamos dividir aqui, né? E todo mundo coloca. Por favor. Finalmente chegamos ao portal. Temos olhos no fim. E foi uma jornada muito longa até chegar aqui. Todo mundo começou sem nada. Chegamos numa vila abandonada. Crescemos juntos, unidos sempre. Nem tanto toda hora. Mas unidos acima de tudo. E agora, nesse momento incrível, estamos mostrando a maior união de todos no YouTube. Porque muita pessoa nessas horas abandona. E nós estamos provando o que é uma irmandade de verdade aqui, né? Acho que todo mundo concorda comigo. Então vamos finalizar essa incrível batalha contra o dragão, unidos. Que nem no comecinho. Só que galera, essa batalha não vai acontecer no meu canal e nem no canal do LG. Se você quiser assistir essa batalha, você vai ter que ir no canal do nosso querido Apuzinho Player. Porque lá vai rolar essa batalha. E a gente precisa, gurizada, das 4 mil horas para conseguir monetizar o canal dele lá. E conseguir ganhar dinheiro no canalzinho dele lá, galera. Porque realmente o Hacker levou tudo, velho. O Hacker levou tudo lá. Os caras pegaram até o chinelinho do Apu. Tá vendo que o cara até pegou uma botinha de pano aqui agora. A minha roupa de paraó, que tinha meus olhos, eles levaram tudo, gente. Tava até bijuteria de plástico aí na luva. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser assistir a batalha, passa no canal do Apu. Só vai estar o canal do Apu na descrição. Não vai ter link de nada. Vai estar no comentário fixado também. E é muito importante não só para o Apu, galera, mas para nós também. É muito importante isso. Então é isso. O recado está dado aí. Vai para o canal do Apu geral aí, que a batalha vai estar frenética lá. Top. Então é isso aí. É nóis e... Oba! Falou! Vamos embora. Primeiro dos bonito. Uh! Tchau!